Música Tudo bem com você? O homem sorriso chegou, né? A barba branquinha, uma idade um pouco avançada, mas sempre feliz em estar vivo. E olha, eu quero que você continue assim, feliz da vida, porque hoje é segunda-feira, dia 30 de setembro. Ô, Charles, hoje é o último dia do mês de setembro, não é? LL. LL é a nossa Larissa Lacerda. Hoje é o último dia do mês de setembro. Larissa Lacerda, amanhã começa outubro. Tem outubro rosa por aí, viu? Não esquece, não. Mês maravilhoso também, que vai ser outubro. Outubro é mês de eleições também, né? Amanhã nós vamos ter um vivo de outubro rosa. Já estou adiantando, hein? Já estou adiantando para você aqui, falando sobre outubro rosa. Amanhã vamos ter uma entrevista ao vivo muito bacana. E hoje, dia 30 de setembro, em 1883, a lei da escravatura, a abolição da escravatura, era assinada na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O que é muito interessante, porque foi a primeira cidade brasileira a assinar essa lei da escravatura. Cinco anos depois, o Brasil inteiro aboliu a escravatura, então acabou com a escravidão no Brasil. Então, parabéns ao Rio Grande do Norte, lá em Mossoró, história do Brasil. É muito bom você estar sempre por dentro dela, por dentro dela, ok? Bom, a gente começa agora mais uma edição do Meu, do Seu, do nosso jornal, na cidade. Olha, esses são os nossos destaques de hoje. Segurança no trânsito, familiares de vítimas de acidentes cobram justiça. E mais rapidez nos processos contra os culpados. Cometeu crime, matou alguém, tem que ser culpado, ok? Aumenta o número de motos e bikes elétricas das ruas da Grande Vitória. Ixi! Saiba as regras para circular com esses veículos aí pelas ruas da nossa cidade. E olha, Comitê dos 190 Anos da Assembleia Legislativa, realiza a primeira reunião de trabalho. Tudo isso e muito mais agora, no meu, no Seu, no nosso jornal, na cidade, do dia 30 de setembro. Agora são 8 horas e 32 minutos. Ô, Bruna, você está me ouvindo aí, Bruninha? Tá, né? Você veio de bicicleta hoje pela ciclovia da vida? Na chuva? Veio na chuva, chegou aqui. É? E tem gente passando ali agora, né? Ciclovia da vida, na chuva também, isso aí. O pessoal chega no serviço igual pinto molhado. Bom, para a gente começar aqui, vamos aí falar de um assunto muito, 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 muito sério e urgente. Segurança no trânsito. Famílias que perderam entes queridos em acidentes de trânsito participaram de um importante debate na Assembleia Legislativa. Eles buscam justiça e mais rapidez, celeridade, né? Nos processos contra os culpados. O encontro, promovido pela Frente Parlamentar de Prevenção e Defesa das Vítimas de Acidentes de Trânsito, muito legal. Olha, destacou a importância de conscientização para um trânsito mais seguro, com redução nos trágicos números de acidentes. Você acompanha comigo aqui essa reportagem? Quem é que fez essa reportagem? Hein, Larissa? Vanderlei, Vanderlei Araújo, é com você, meu irmão, aqui na tela do Na Cidade. Familiares de vítimas fatais de acidentes de trânsito estiveram na Assembleia Legislativa cobrando justiça para que os acusados pelos crimes não fiquem impunes. Essa mãe de uma menina de 9 anos, morta no Espírito Santo durante férias escolares, veio do Estado do Ceará participar do debate promovido pela Frente Parlamentar de Prevenção e Defesa das Vítimas de Acidentes de Trânsito. Para vocês que dirigem, eu sou condutora de veículo, eu sei das responsabilidades, quando a gente assume o direito de estar diante de um carro ou de uma moto, a gente assume o perigo sim. Então, se a gente fica no celular, se a gente bebe antes de dirigir, ou se a gente dirige de forma imprudente, em alta velocidade, a gente vai estar assumindo o risco de matar alguém, de atropelar alguém. Então, tenham mais consciências para que vocês não passem pelo mesmo que eu estou passando, porque eu não desejo. A minha lara, ela não vai voltar mais. Eu, quando eu vinha para cá, eu fiquei pensando, meu Deus, eu só queria pegar minha filha e voltar para casa. A demora no julgamento dos culpados foi apontada por outros familiares, que pediram mais agilidade da justiça. Ao meu ver, como demora tanto esses casos a serem julgados, eu queria que, pelo menos, ela ficasse sem o direito de dirigir até ser julgado e condenado, né? Eu acho que, assim, é justo, porque como você vai devolver esse negócio de dirigir para a pessoa se ela já cometer as frases? Teve um acidente esses dias que o cara já tem três processos por matar a pessoa no trânsito, até a terceira vez que ele mata, e ele está dirigindo. É um absurdo, às vezes, a gente parar e analisar esse tipo de coisa. Então, assim, é só o que a gente quer, é que seja rápido e eficiente. Só isso. Este foi o terceiro encontro realizado pela Frente Parlamentar, instituída em março deste ano. O debate ocorreu em alusão ao Dia Nacional do Trânsito, comemorado em 25 de setembro. O advogado Otto Rodrigues, da Comissão de Trânsito da OAB Capixaba, citou números sinalizando que as mortes continuam aumentando em todo o país, apesar das campanhas educativas. A gente tem observado que os acidentes, apesar de metas e de programas de governo obrigarem estatísticas a diminuir, elas estão aumentando. E isso é preocupante. Em 2019, a gente teve como vítima do acidente, direto do acidente, 45 mil pessoas durante o ano todo no Brasil, com 160 mil vítimas que ficaram com sequelas. E agora, nos últimos anos, agora, no ano passado, 2023, aproximadamente 47 mil vítimas que vieram a óbito e 400 mil pessoas que agora são levadas para os hospitais para tratamentos, o que onera o Estado na proporção de 1 a 3% do Produto Interno Bruto do Brasil. O comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito da Grande Vitória, Tenente-Coronel Leonardo Nunes, apresentou dados estatísticos indicando que o número de mortos em acidentes de trânsito este ano já supera 600 vítimas. Metade dos casos envolve mortos. O número de sinistros deve superar os 14 mil registrados no ano passado. Hoje, 50% dos óbitos no Estado do Espírito Santo são de condutores ou caronas de motocicletas. Porque eu não estou entendendo até onde que a sociedade quer chegar. Pegar motocicletas e estão se matando, literalmente. Então, se a gente achar absurdo utilizar um celular conduzindo um carro, o que dirá usando o celular pilotando uma motocicleta? E todo mundo já viu isso aqui, essa cena. Isso beira... Eu fico sem palavras, sinceramente. Beira o absurdo. Já o delegado de trânsito, Maurício Rocha, pediu aumento de efetivo. Segundo Rocha, são apenas 10 agentes na delegacia que ele comanda. Peritos da Polícia Científica também reivindicaram melhorias para o desempenho da função. Eles relataram que a divisão de trânsito, incêndio e explosões dispõe de apenas sete especialistas para emitirem laudos em todo o Estado. O encontro foi conduzido pelo presidente da Frente, deputado Coronel Wellington. Um principal encaminhamento é justamente com relação à educação no trânsito no ambiente escolar. Eu acredito que isso seja um fator primordial e um ponto de partida para que nós definitivamente possamos executar dentro de um aspecto condicional, legal, em que todas as pessoas que pagam o IPVA têm que ter, obviamente, um recurso de 5% disponível para esse tipo de atividade no poder público, e hoje nós não estamos tendo. Então, isso está bastante tímido e nós vamos fomentar através dessa frente parlamentar para que isso aconteça. Levar a grade curricular o assunto trânsito no Estado do Espírito Santo. Muito legal, Coronel Wellington. Segurança no trânsito depende de todos, que todos, de todos que assumem a responsabilidade de conduzir um veículo. É, você mesmo aí. Depois que você pega o volante que está ali com o volante em mãos, a responsabilidade é toda sua. Ali não é brincadeira, não. É preciso ter cautela e muita, mas muita consciência. Isso vale também para os usuários de bicicleta, tá? Você que dirige a sua bicicletinha aí, pilota ela, né? Os ciclomotores também elétricos. Esses veículos estão cada vez mais populares nas ruas, mas é importante respeitar as regras de circulação. Os detalhes na reportagem do Eduardo Dias. Esse respeita as regras. Dudu, é com você. As bicicletas elétricas e os ciclomotores elétricos estão na moda, ganhando as ruas de vários municípios. Mas os condutores precisam ter muita atenção, porque cada um desses veículos tem regras específicas que precisam ser seguidas. O que a gente não pode abrir mão em nome de sustentabilidade ou economia é da segurança viária. Então, segurança viária antes de tudo. E as normas de trânsito, elas são diretamente relacionadas à segurança viária. Então, nós temos aqui três tipos de veículos que aumentaram muito a venda e circulação. Que é o ciclomotor elétrico, né? Que todos chamam de moto elétrica. Então, é a mesma coisa. O ciclomotor elétrico ou moto elétrica é o que todo mundo denomina. Os equipamentos de mobilidade individual autopropelidos. Esses não precisam de habilitação. Esses podem circular em ciclovia, não tem problema nenhum. E as bicicletas elétricas, que também podem circular em ciclovia ou calçadas, também não tem problema. Basta apenas limitar ali a velocidade e tomar cuidado com os pedestres. As restrições são muito maiores no caso dos ciclomotores. Eles têm velocidade máxima de 50 km por hora. O emplacamento é obrigatório. E os condutores precisam ter habilitação. Ciclomotores elétricos são aqueles veículos que têm até 4 kW de potência e eles podem chegar a, no máximo, 50 km por hora. Esses veículos exigem CNH. Exigem CNH. Exigem CNH na categoria A ou ACC. Exigem capacete. Exigem que circule na pista de rolamento. Obedeça todas as regras de trânsito normal, como se fosse uma motocicleta. Os ciclomotores também não podem circular em vias de trânsito rápido. Rodovias, a não ser que a rodovia tenha um espaço que a autoridade de transporte, as prefeituras, se elas tiverem, se construírem ali determinada via exclusiva para esse tipo de veículo em rodovia, aí tudo bem, não tem problema. Mas na configuração de hoje, não. Não se pode pegar rodovia, nem via de trânsito rápido, né? Seria via de trânsito rápido subir na terceira ponte? Não, não pode. Ela pode andar em vias de coletoras, vias arteriais. Essas não têm problema. Dentro de bairros, vias locais, essas não têm problema. Mas sempre na pista de rolamento, obedecendo sinais de parada, obedecendo sinalização semafórica e etc. A regulamentação para os ciclomotores foi implantada em julho de 2023. De acordo com o DETRAN, já são mais de 2.900 ciclomotores emplacados no Estado. Uma grande preocupação da Polícia Militar de Trânsito é com ciclomotores pilotados por adolescentes. Aquele pai que compra um ciclomotor e entrega para um adolescente que não tem SNH, ele comete o crime de trânsito de entregar ou permitir que pessoa não habilitada conduza veículo automotor. Esse é um crime já previsto no CTB. A orientação para quem deseja comprar um ciclomotor elétrico ou uma bicicleta elétrica é procurar lojas especializadas e de confiança. Tem chegado ao nosso conhecimento que algumas lojas estão adulterando os limitadores de velocidade e potência desses veículos, seja da bicicleta elétrica, seja do equipamento de mobilidade individual, e vendendo veículos já adulterados. Isso é um problema muito sério. Expõe ao risco o consumidor, expõe ao risco aquela pessoa que está pegando esse veículo. Você imagina uma bicicleta elétrica que chegue a 60 km por hora, 70 km por hora. Ela não tem estrutura de segurança para manter a segurança desse usuário. Esses veículos são reclassificados e podem sim receber todas as sanções que já foram alertadas aqui. Bicicletas elétricas, ciclomotores, bicicletas comuns, aquelas normazinhas mesmo. Tem que ter muito cuidado, muito cuidado, tá bom? Muita consciência. Faltam 16 minutos para as 9 horas da manhã. A gente vai para um rápido intervalo. Dá tempo de você ir ali tomar o seu café, tá? Preparar o que você tem que preparar para ir trabalhar ou para você que já está no trabalho. Segura a onda que a gente volta bem rapidinho, no máximo 3 minutinhos. Até já. Jornal na Cidade. Os capixabas que entram pelo acesso principal do prédio legislativo são recebidos por um herói. Domingos Martins está imortalizado em uma escultura feita de bronze pelo italiano Carlo Crepaz. Imponente, a obra retrata Domingos José Martins, um dos líderes da Revolução de 1817, movimento republicano de maior destaque na história do país. O herói capixaba também dá nome a uma comenda legislativa e a própria sede do parlamento. Sobre o artista, Carlo Crepaz nasceu na Itália, em 1919, onde estudou artes e se tornou escultor, especialista em madeira e bronze. Chegou ao estado na década de 50 e foi professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Morou e trabalhou aqui por mais de 30 anos. Faleceu em 1992, quando já tinha retornado para a Itália. Crepaz deixou outras esculturas importantes pela capital, como a dona Domingas, no centro, e o índio Araribóia, no forte São João. A escultura Domingos Martins é um dos destaques do acervo artístico do Legislativo Capixaba. A movimentação típica da capital em harmonia com a natureza. Vitória, cidade portuária, onde o mar tem importância econômica e turística. A arquitetura remonta aos quase 500 anos de história da capital capixaba, que encanta ainda pelas paisagens, cultura, espaços para esportes e lazer. Vitória sedia um dos polos do Projeto Tamar, uma das mais bem-sucedidas experiências em conservação de tartarugas marinhas. Vitória, nosso patrimônio, encantos do Espírito Santo. Tcharam! Voltei! Voltamos aqui com o Jornal na Cidade, no seu 30 de setembro, segunda-feira e início de semana chuvosa, no nosso glorioso Espírito Santo. Todas as cidadezinhas do Espírito Santo, acho que tem uma chuvinha aí, né? Uma chuvinha na sua cidade. Que bom! Isso é bom para refrescar um pouco mais essa temperatura que nós estamos vivenciando na nossa terra. Tanto temperatura do solo como das pessoas também, né? Muitas guerras acontecendo. Aquela da Ucrânia já dura quase três anos. Tem aquela lá de Israel também que está acontecendo, já está com quase um ano. O negócio está quente aqui no nosso globo terrestre. Bom, a Assembleia Legislativa celebra 190 anos em 2024. E para planejar as comemorações, foi criado na casa um comitê técnico que já iniciou os trabalhos e que vai receber sugestões de toda a sociedade. Você aí! O repórter Joca, o João Caetano Vargas, traz todos os detalhes para você. Comitê 190 anos. Solta aí! Foi realizada a primeira reunião do Comitê Técnico de Organização das Comemorações dos 190 anos da Assembleia Legislativa. O coordenador técnico do Comitê, Juliano Nader, ficou satisfeito com o encontro, que contou também com a participação do coordenador de conteúdo, João Galberto, e do ex-deputado, Cláudio Vereza. A partir de agora, o comitê, que tem caráter deliberativo, né, a partir das provocações que o site fará, nós faremos o lançamento do site, ele será a instância deliberativa das sugestões que, porventura, setores da sociedade, atividades empresariais, enfim, essa turma toda que suba no site as informações, e aí, a partir disso, desce para o comitê para ele deliberar o que vai ser, de fato, inserido no calendário, o que não será inserido no calendário. O coordenador técnico falou também sobre o que já vem sendo planejado para as comemorações. Exposições, documentários, projetos educativos, e o conteúdo disso, quem vai dizer o que vai entrar é o coordenador de conteúdo, após ter ouvido o comitê técnico dos 190 anos. Então, as exposições que haverão, por exemplo, dentro da Assembleia, fora da Assembleia, documentário que será feito em parceria junto com a TV, com profissionais de comunicação que virão de fora, tudo aplicado pela lei de incentivo, não é da Assembleia, é do Instituto Histórico Geográfico, que isso fique claro, que comemora, que integra esse projeto dos 190 anos. Já o coordenador de conteúdo do comitê, ressaltou a importância de rememorar alguns marcos históricos dos 190 anos do Poder Legislativo Capixaba. E a gente, antes de festejar, é a gente lembrar da importância do Poder Legislativo. Essa é uma... não estamos falando sobre festas, estamos falando sobre a apresentação da longa trajetória política da Assembleia e como ela expressa e representa a democracia em nosso Estado. E nós vamos levantar na história da Assembleia as discussões importantes que a Casa teve. Isso teve discussões importantes na época da abolição da escravidão, na República, na lei de terra dos anos 80, enfim. Há um conjunto de evidências da importância da Assembleia na história política do Espírito Santo. É disso que se trata. Considerado peça fundamental não só no comitê, mas também na história recente da política capixaba, o ex-deputado e ex-presidente da ALIS, Cláudio Vereza, disse que se sente muito honrado pelo convite que recebeu para participar desse momento de celebração. Para mim é uma honra, uma alegria participar desse processo dos 190 anos, porque eu vivi longo tempo aqui, foi parte da minha vida toda dedicada à causa popular, à causa legislativa, à causa do poder público estadual, a serviço da maioria da população capixaba. Então, uma alegria muito grande poder participar. O ex-presidente da Casa considera fundamental aproveitar o momento para fazer um resgate histórico e espera que seja feito um trabalho documental importante para marcar as comemorações. É o resgate da história, da memória e também para que o poder legislativo seja reconhecido, conhecido e reconhecido pela população, pela sociedade capixaba. Então, num processo que vai exigir a elaboração de uma exposição de fotografias, a elaboração de um documentário que conte toda essa história, publicação de livros que envolvem toda a memória desses 190 anos e a presença também de setores da sociedade que virão aqui para conhecer e reconhecer essa história de 190 anos. Muito importante. Vereza espera que as celebrações sirvam para ampliar o reconhecimento da importância do poder legislativo dentro do processo democrático. As comemorações dos 190 anos precisam de ampliar esse reconhecimento. A legislação ainda, no Brasil, ainda coloca o poder legislativo estadual com um papel menor, dentro da Federação Brasileira, mas eu considero que seja muito importante, dentro do processo de comemoração dos 190 anos, isso ser mais esclarecido e ampliado. Cláudio Vereza, ex-deputado aqui do Espírito Santo, ex-presidente da Assembleia Legislativa, também está nesse comitê técnico de 190 anos da Assembleia Legislativa, um comitê maravilhoso. Guto Neto está ali também. Juliano Nader, só feras. Parabéns ao trabalho de vocês, viu? 190 anos não podemos esquecer nunca. E parabéns também ao presidente da Assembleia Legislativa, o atual presidente da Assembleia Legislativa, deputado e amigo de toda a população, o Marcelo Santos, está fazendo um trabalho rumo ao primeiro lugar. Primeiro lugar que nós somos segundo lugar em transparência. Isso é muito bom, né? Que gostoso saber disso. Faltam agora nove minutos, não, agora sete, né? Sete minutos para as nove da manhã. O Jornal na Cidade continua, nós vamos ter agora uma belíssima agenda. para você ficar sabendo o que vai acontecer aí durante esta semana sobre as atividades parlamentares aqui da Assembleia Legislativa. E eu convido ela para brilhantar a sua tela do Jornal na Cidade, Gabriela Zorzal. Gabi, é com você. Nossa segunda-feira começa com reunião da Comissão de Saúde, às nove horas da manhã. Uma e meia da tarde nós vamos ter uma audiência pública da Comissão de Finanças. Essa audiência pública é para prestação de contas do secretário estadual da Fazenda, Benício Suzana Costa. Eu vou aproveitar também para passar a agenda das nossas sessões ordinárias. Segunda e terça, às três da tarde, quarta às nove da manhã, sempre com transmissão ao vivo aqui pela TV Alice. Mais informações ou qualquer alteração na nossa agenda, você pode conferir no nosso portal de notícias. Eu volto com vocês aí no estúdio. Ok, Gabi Zorzal. Muito obrigado aí pelas informações. O LL, Larissa Lacerda, a nossa querida LL. Terminamos já o jornal? Ah, tem uma comissão virtual ao vivo agora. É? É isso mesmo? Começa agora às nove da manhã. Então nós vamos nos preparar porque aqui é um prédio... Você já veio aqui na Assembleia Legislativa? É um prédio bem grandão, com vários departamentos. E agora a nossa equipe vai lá para essa transmissão ao vivo. Ô, Charles, tem como a gente mostrar como é que está a tela lá fora? As imagens? Rapidinho? Rapidinho, correndão? Tem? Deixa eu ver, mostra aí como é que está. Olha lá, o tempo está chuvoso hoje. Nossa Avenida Américo Boaz aqui. Está uma chuvinha ali. Muito cuidado você que está dirigindo aí. Falamos hoje sobre os acidentes de trânsito. Vamos tentar evitar. O pessoal passando na ciclovia da vida. E a terceira ponte fluindo, graças a Deus, muito bem. Jornal na Cidade de volta amanhã. Vou deixar as imagens aí para você. E daqui a pouco tem uma comissão muito bacana. Não perde não, nove da manhã. Cuide-se bem. Boa segunda. Tchau, amigos. Os capixabas ganharam um incentivo a mais. para fazer o bem. A Lei nº 11.635, de 2022, determina a isenção em taxa de inscrição em concurso público para quem doa sangue regularmente. A medida é resultado...